Olá galera, meu nome é Christian e hoje estarei jogando The Bridge. É a primeira vez que eu tô jogando, então vamos aí acompanhar como que é o jogo. Eu não faço a mínima ideia. A gente tem uma árvore. Tá falando pra apertar esses botões no controle. Ah, dá pra chacoalhar a árvore. Ah, legal. Somente tudo. Tá, e agora? É pra derrubar mais maçã? Deixa eu continuar aqui, ver o que acontece. Não, não sei. Isso que não tá fazendo nada. Deixa eu vir pra cá. Vamos ver o que tem pra cá. Alguma coisa destruída. E uma outra árvore? Vai chacoalhar também? Deixa eu voltar. Ué. Isso aqui não tava aqui. É um daqueles... Olha, não é só a tela que mexe. Legal. Esse aqui é um daquele jogo, tipo, meio mais de fã que vai me parecer o minha. Vamos ver. Pra entrar. Ah, tem quem tá falando pra entrar. Capítulo. Tem um quadro ali. É o Newton. Tem umas portas trancadas. Entra nela. O sótão. O sótão. Aperte A. Tá. Pra chegar naquela porta lá em cima. Ah, como é que vai chegar? Alguma coisa pra cá? Não, aqui é a parede mesmo. Vamos aqui. Dá pra chacoalhar alguma coisa? Não cai nada. Ah, dá pra girar a fase. Ah, que legal. Nossa. Mundo das dorgas. Dá. Então se dá pra girar a fase. Vamos ver o que acontece, vai. Se eu cair. Ué. Agora eu caí aqui em cima. Será que dá pra vir pra cá, então? Ah, legal. E ali ele passa. Interessante, interessante. A biblioteca. Agora tem uma chave. Vamos ver então, já que dá pra girar a fase. A chave deslizou. Deslize. Será que dá pra derrubar? Ah, legal. Vamos pra cá. Será que eu morro com o meu pé muito alto? Não. Não morro. Legal. Tá, agora o livro está atrapalhando. Acho que dá pra colocar ele no lugar de volta, né? Puff. Pronto. A ameaça. Nossa, essa... Esse jogo é muito... Mindfuck. Tá parecendo aquelas fases do Devil May Cry. No limbo. Tem uma bola aqui que é pra pegar a bola. Não. Essa bola me mata. Aperte, segure e B. Ah, legal. Dá pra botar no tempo. Tá, então... Tá, se eu continuar girando, a bola vai cair em cima de mim. Será que dá pra entrar? Não. Ops! Miséria. Será que eu vim pra cá? O que tem que fazer? Ah, tá. A bola não vai me esmagar se eu não tiro. Ah, ela parou ali. Agora dá pra... Dá pra entrar. Aí. Mais uma porta. O pátio. Tá. Então, temos ali a bola. Agora ela tá presa numa corrente. Ah. Agora ela fica balançando. Presa. Será que tá pra aqui alguma coisa com a bola? Não sei. Vamos tentar vir pra cá, então. Vamos pra direita. Será que eu morro? Só cair de tão alto. Ah! Não. Não morri. Vamos lá, então. Temos essa maldita bola no meio do caminho. O que eu faço pra passar ela? Dá pra pular nesse jogo? Não. Não. Tentando os botões não acontece nada. Ele só anda. Opa! 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 Não sei como que ele não se esbudega no chão, né? Não sei como que ele não se esbudega no chão. Enfim. Vamos tentar pegar a chave. A chave eu peguei. Agora eu tenho que passar da bola. Não parece ser tão complicado. Beleza. Pra cá. Agora vira de volta. Pra não cair em cima de mim. Oh! Uff! Aê! Mais uma porta. A espiral. Agora são duas chaves. Ahn... Precisa... Tenho que vir pra cá? Não, a DM tem... Não tem saída onde eu tô indo. Não. Não tem saída onde eu tô indo. Ahn... Ahn... Ixi... A chave... Ixi... A chave saiu da fase. Pera aí, deixa eu botar tudo. Ahn... E agora? Deixa eu... Deixa eu tentar... Deixa eu tentar... E... Focar na chave. Fácil. Fiquei pra fazer alguma coisa. Ahn... Não, só tá girando normal. Tá, deixa eu girar pro outro lado então. Tomando cuidado com a chave. Tô girando... Tô girando... Ah! Foi ali que ela caiu. Ahn... Deixa eu botar... E agora? Ahn... Será que é a outra? Não, mas... Não dá nem pra mexer a outra... Por causa dessa... Ahn... Será que tem que colocar essa chave? Será que tem que juntar as chaves? Ahn... Deixa eu tentar... Ahn... Tá muito rápido... Ahn... Quase... Tá um pouco mais dentro... Ahn... Bem lentinho... Vamo ver se dá... Ahn... Ahn... Chave... Putz... Será que não é isso? Não tá de novo... Quase parando ali... Ela começa a pegar velocidade... Ae... Uh... Quase... Ae... Ah... Continua girando... Girando... Hum... O que aconteceu? O que é que essa chave caiu ali? Ah... Ela girou ali... Naquele... Naquele... Naquela passagem... Vou jogar alguma coisa com essa então... Ae... Já era... Ta resolvido... Ihh... Hihihi... Agora pega a chave e vai na porta. A porta dos desesperados. Essa casa dele é muito doida, hein? Coisa de dorgado. Tem uma bola. Tem a porta. Se eu tentar o mais óbvio, a bola me esmaga. Vamos pro outro lado, então. Vem cá. Continua girando. Bora. Não, não! Aff. Não dá pra enxugar a bola, então. Opa! Ah, mas dá pra voltar. Aí. A bola foi. Tá, agora... O que eu faço? Oh, quase. Será que tem que ser com mais... Mais ânimo? Não deixa. Aí. Opa! É, agora tem que virar com cuidado isso aqui. Não. Volta. Não. Essa bola vai me esmagargar ali. Deixa eu tentar de qualquer jeito. Vai, rápido, 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 rápido. Não, ela me esmaga. Já tem três marcação ali que eu vou rir. Será que eu tenho... Caraca. Deixa eu tentar fazer a bola. Volta. Não. Ai. E agora? Agora fiquei preso? O que é que eu vou iniciar a fase, deixa eu ver, recomeçar o quebra-cabeça, recomeçar Ah, a bola não caiu aqui em mim direto, interessante, ah então não é tão difícil, ué, é, 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 eu vou acabar na mesma situação, acho que eu acabei na mesma situação Ah, estava indo tão bem, deixa eu ver, vem pra cá então, já manda a bola pra lá, opa, não, ele não vai chutar ainda Você fica aqui, volta pra cá, se eu tentar mandar a bola antes de mim, é possível Vou vir pra cá, opa, sem encostar na bola, né, de preferência Aí, aí, será que dá? Não, eu vou... Será que dá pra eu colocar a bola lá em cima, fazendo esse giro? Vamos ver Vai bolinha, vai bolinha Aê, foi Agora eu consigo girar Agora Agora tomara que eu não me ferre Opa, 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 opa Deixa eu tentar vir pra cá então E agora E agora Eu voltei pro início, ah Miséria Tira a bolinha Tira a bolinha Tá, primeiro é isso Depois vem pra cá Tá Ah, será que eu consigo pular agora, desse jeito? Opa, consegui Aleluia Capítulo 1 completo Bom, beleza então galera Eu vou terminar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso É, quem gostou, por favor aí, favorita Dá um joinha É... Compartilha Ou... E se você quiser, pode se inscrever no canal Fica à vontade Quem não gostou É... Pode deixar sua crítica aí É... Que... Que será muito bem-vinda E... Por enquanto é isso Valeu galera Fui!